Fala aí galera, tudo certo? Aqui é o Mene, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Survival Então galera, já vai deixando seu joinha aqui embaixo, se inscrevendo no canal e compartilhando com todos os seus amigos, beleza? Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, tá? A playlist tá aqui na descrição Assine esse mapa que também tá na descrição e também torne-se membro do meu grupo no Facebook, tá? O link tá na descrição Beleza? Deixa eu mudar minha câmera aqui, bora pro episódio de hoje galera Vamos fazer o que? Vamos explorar o... Como é que se chama o que dá mesmo? Eu sempre esqueço o nome A Fortaleza do Blaze, tá ok? O que que tem na Fortaleza do Blaze? Nós vamos pegar a vara incandescente, ok? Pra gente poder fazer um suporte de armaduras De... Armaduras não, perdão, de... Encantamentos, tá? É porque eu tava pensando em que suporte de armaduras agora tem que fazer uma também Mas enfim, e várias outras coisas, né? Conquistas e tals e... Possivelmente um grande esqueleto Wither, né? A gente vai precisar futuramente, mas quem sabe a gente consiga lá... É... Naquele lugar também, ok? Né? Já matando alguns... Esqueletos Bom, enfim... O objetivo principal é... Sem dúvidas... O... A vara incandescente, tá? Ah... Tá olhando os comentários de vocês no vídeo anterior? Vocês tão falando pra eu arrumar bastante aqui... Essas coisas, né? Esses meus itens, tá? Eu vou arrumar, calma, 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 relaxa, a gente vai arrumar aí... Ah... E... Depois a gente resolve, né? Eu vou tá tendo que levar bastante pedra e pedregulho pra lá... Por quê? E terra também Porque a gente vai fazer uma escada... Opa, escada não... Uma escadaria, galera Que vai... Nos ajudar muito Ok? Eu não vou levar isso daqui Tá, ok Ah... Porque a gente vai ter que descer com o balde de água, né? Que foi... Até a sugestão de vocês aí... Né? Descer com o balde de lava De água... De lava não, né? Por favor De água... E... Depois a gente sobe e a gente faz, né? Com o escada, ok? Então sem mais demoras, a galera partiu lá... De uma vez Vamos descer com o balde de água Obrigado aos inscritos que comentou isso Se eu achar o seu comentário... Eu coloco aqui na tela, tá? Se eu não achar... Aí... Você sabe que foi você, ok? Se tivesse sido mais de um... Infelizmente eu li só um Ok? Calma aí, deixa eu carregar Caraca, 1 FPS Eu tô ouvindo o Ghast Ontem também a gente ouviu, né? Ontem no vídeo que eu postei a tarde Lembrando que eu posto dois vídeos dessa série aqui por dia Um de manhã e outro de tarde, tá? Todos os dias Bom, aparentemente... O mapa já fez load Tá? Então vamos lá Sério... Não, ele tá aqui Nossa, ele tava ali, velho Eu esqueci de trazer o isqueiro junto Na verdade a pederneira, né? O isqueiro ficou lá no 1.7 A pederneira junto pra não ter perigo do Ghast Destruir o nosso portal e a gente ficar preso aqui pra sempre, né? Pois é Pronto, pra onde que fica a descida? Para a fortaleza? Não lembro se é pra cá Eu acho que é Deixa eu pegar isso daqui Aproveitar pra fazer mais umas tochas Ah, não tem mais Tá, peraí Vou fazer Mais uns gravetos aqui Ótimo Ótimo Tá, deixa eu ver se a fortaleza vai pra cá Tá, ela fica pra lá Só que... Tá, vamos ver Eu não queria ir por aqui Olha só Tá, eu não queria ir por aqui Porque a gente não vai conseguir chegar bem A menos que... A gente puxa daqui pra cá Até ficar em cima lá Ó, nós temos 31 XP, cara Muita calma Aí, acho que agora a gente ficou em cima, né? Ficamos Tá ótimo Ah, outra coisa, galera Acabei de lembrar agora É o fato da... Da gente não ter encontrado Como é que se chama aquilo? A mansão, né? A gente se perdeu um pouco ali nos... Nos comandos e tals Na verdade, não se perdeu A gente tava no lugar certo Tá, não sei porque que a mansão tava aparecendo lá Muito estranho Bom, eu vou deixar a água Aí, descendo Não! Esqueci! Que burrice A água... Não tem água aqui É impossível É impossível Poxa vida Ainda bem que eu não coloquei O nome do inscrito que comentou isso Porque... Né? Cadê? 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 Por onde ele sai? Por onde ele sai daqui mesmo? Estamos perdidos Estamos trancados Cadê? Será que eu fechei a saída? Ah, não É pra cá Tá ok O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer aquilo que eu disse, né? Eu não sei porque Eu tinha esse pensamento Eu tinha... Eu sabia que o balde d'água aqui É... Evaporava rapidinho Mas eu não sei porque que... Eu esqueci Cadê o meu portal? Tá, tá pra cá Eu não sei porque que eu esqueci Mas enfim Vamos fazer aquilo que eu... A minha ideia, tá? Vamos colocar em prática a minha ideia Vai ser... Além de ser mais da hora Além de ser emocionante É... É mais emocionante ainda, né? Enfim Vamos lá Calma aí Deixa eu sair Beleza Vamos aproveitar e dormir rapidinho Antes que o Creeper Exploda tudo por aqui Olha, foi rápido essa dormida aqui Olha só Eu vou voltar primeiro Na armadura que a gente vai levar Tá? Bola de d'água não adianta Isso aqui não adianta Não adianta, não adianta Vamos preservar nossos itens Vou levar somente o quê? Esses packs aí de... Coisa e tal Isso aqui eu vou deixar aqui, lógico Vou levar uma tocha Vou levar um pouco de pão Isso aqui eu vou deixar tudo aqui A gente vai comer e tal Bússola eu vou deixar aí Vou levar... Isso aqui não vai... Ah não, isso aqui vai precisar sim Pra enfrentar os bichos lá e tal Ah... Eu vou fazer uma espada Vou levar essa picareta aqui Não, não vou fazer a espada Eu vou levar a espada que eu tenho aqui Não, mas a espada que a gente tem aí Não vai adiantar nada Bom, enfim, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso daqui Por quê? Primeiro a gente tem o objetivo de fazer a escadaria, né? Pra gente subir e descer Aí depois disso sim que a gente vai voltar aqui Vamos pegar nossos itens Pra gente... Tá enfrentando os monstros lá, tá? Ok? Beleza? Então tá levando tudo certinho aí, ó Vamos pular na água Comer a massa dourada Eu vou até levar mais uma Vamos pular na água Na água não A gente vai pular na lava Sair da lava A gente come a massa dourada E depois se a gente sobreviver A gente coloca as coisas, tá? Ok? Então a gente tem bastante coisa boa Pra perder aqui Mas vamos torcer pra não perder, né? Eu vou equipar a da massa dourada Porque eu vou pular já comendo uma Ok Beleza Olha só que lag que é isso aqui toda vez Ah, beleza Vamos ver aqui A gente tem que cair Só que não é aqui, né? Eu ia cair no lugar errado Vamos ver aqui que a gente tem que cair É lá, ó É lá que a gente tem que cair Então vamos pra lá Deixa eu ver se por aqui fica mais fácil Tá, é por aqui Beleza A gente sobe aqui Tá ok Deixa eu Colocar isso aqui mais pertinho Mais perto que a gente Que fica Da beirada lá, né? Da margem Da lá Da gente É melhor pra gente, né? Bom Olha lá Olha o que vai Opa Olha o que vai acontecer Opa Olha lá Vai sumir Opa, sumiu Sumiu antes Mas enfim Massa dourada Contagem Um Dois Três Sorte 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 Nossa Não Não Por que que a gente morreu? Ah Eu acho que o lugar que a gente caiu Era Tinha pouca lava Nossa Eu perdi todo o XP, velho 30 XP Devia ter feito a bigorna antes Enquantar alguns livros pelo menos, né? Bom O que a gente vai fazer? Nossa, eu perdi tudo, velho Ainda bem a gente levado muita coisa boa Só duas massas douradas Né? Tá ótimo Deixa eu pensar Eu vou levar a terra Lógico, né? E uma picareta De Madeira Ou melhor De pedra De pedra Eu vou levar Um pouco de madeira Aí eu faço tudo lá, né? Vou levar aqui Aí eu faço as paradas lá Beleza? Vamos tentar mais uma vez, então Lógico que eu tenho que levar comida E a gente não tem armadura Cara, acho que a gente vai morrer rapidinho Pera aí A gente vai morrer muito rápido Então a gente vai ter que fazer do jeito diferente, tá? Vamos fazer do jeito diferente Olha só, galera Como eu fui burro Eu só tenho vindo pra cá Olha aí Tamo vivo E daqui A gente cai ali, ó Só vamos esperar nossos corações aí se recuperarem Nossa, velho Muito mais simples Será que não ficou nenhum itemzinho? Não ficou nada, velho Foi tudo Corações, recuperem-se E D Sendo Foi Guest Agora a gente sobe Saudaram as minhas escadas Eu vou fazer assim mesmo A gente vai ocupar a terra Bom, vamos subir lá, galera Pra terminar eu volto Beleza? Então até daqui a pouco Ué? Mas isso daqui é só um... Lá tem um... Um spawn E o resto? Ué? Ué? Calma aí, galera Vamos primeiro explorar Tá ok Lá tem um spawn Vamos ver do que que é esse spawn Ah, é pra lá Ah, é pra lá que fica Ah, o spawn de blaze Ih, o spawn de blaze Vaza Não Beleza Tá Não tá perdido Eu sei Tivem se tudo perdido Mas aqui é o fim Tá certo Olha que legal Que lugar Bom, enfim Vou fazer a escadaria aqui E já volto Menos mal, né? Beleza, galera Tá prontinho aqui Só que tem que descer Com muita cautela, velho Muita cautela Tá ótimo Tá feito Agora a gente vai fazer o que? Vamos lá buscar Nossos itens bons, né? Pra gente voltar ali E poder enfrentar os... Os blazes, né? Cara, eu tô saudado Da minha amassadora Opa, não é pra cá Eu tenho que lembrar Se ele não é pra cá Tá ok Fechei tudo Agora eu não vou esquecer Vamos lá pegar nossos itens Já volto Por isso, galera Tô pegando alguns itens aqui Pra gente poder ir pra lá, né? Eu fiz ali outra amassadora Tem um mob A minha esquerda Eu vi Acho que é um esqueleto É um esqueleto E... A gente vai ter que... A gente vai ter que fazer Outra armadura, né? A gente não tem armadura Caraca Vamos ver se com isso daqui Eu consigo fazer Acho que eu consigo Mas o nosso estoque de ferro Vai também Acabar Beleza aí, ó Estamos falidos de ferro Infelizmente Vamos dormir Comida A gente tem um pouquinho Acho que dá pra pegar Alguma coisa lá Com essa comida, né? Ela vai Aguentar E beleza Vamos lá, então De uma vez Por todas Eu poderia ter Trazido tochas, velho Acabei esquecendo Vamos sem tocha mesmo, né? Pra gente marcar o lugar Vou marcar com um pedregulho Olha, já tem um pigman Aqui no caminho, velho Vou ter que empurrar ele Não Ah, Blaze Blaze, sai, 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 sai O Blaze veio aqui, velho Isso não é ruim Isso é péssimo Pera aí Ele não vai morrer Com essa espadada aí Esperar ele voltar Ele ir pro caminho Nossa Caraca Eu deveria ter Eu deveria ter Feito o escudo Não Como que ele acertou, velho? Tá varando Nossa, ele vai ficar parado ali Ah Ah, tem um atrás Como que tem um atrás? Aí, vou matar ele rapidinho Beleza Ótimo, galera Ótimo Ótimo Não tem mais atrás Quero que tava aqui na frente Vamos lá pro spawn Vamos lá pro spawn, galera Partiu Vai pro spawn Vou pegar todos eles lá no spawn E já era Cadê, 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 cadê? Bora Não tem muito tempo Se a mãe Se a mãe não vai até a montanha A montanha vai até a mãe Beleza Conseguimos Temos duas varas Deixa eu conseguir voltar pra cá Ah, esse cara tá voando aí Opa Mas pra isso ter acontecido Se tivesse lava ali Eu tava morto Dropou? Dropou Vamos lá pegar Ótimo Beleza, galera Temos três varas já A gente consegue fazer bastante coisa Com isso daqui já Isso é ótimo, né? Logicamente Yes, não é bom Vamos tentar baixar um baú aí Vamos procurar um baú Aqui tem muito baú Eu vou colocar isso aqui no caminho Aqui é a saída Isso aí Saída Lava não é legal Baú Tá, vamos pegar o fungo Sem fogo A gente não consegue fazer muita coisa Cuidado do esqueleto Vamos levar a areia também Pra gente plantar, né? Separados Cuidado com o esqueleto Subindo aqui Não vai ter nada Vai tá bugado Tá Aqui A gente veio Tá Tem muito blaze Tem magma lá A gente vai pegar esse magma Porque é bom pra fazer Poção da resistência ao fogo Vamos matar esses dois aqui Vai, vai, vai Beleza Calma lá Que não é também assim Né? Eles tão bem fortes Isso tá difícil, véi Tá normal, véi Armadura de ferro é muito fraca pro Nether Tá Calma aí que Eu tenho um plano Sério, eu tenho É um plano muito simples E super eficaz Só vamos recuperar nossa vida aí, né? Eu tenho medo que eles varem Aqui A parede E acaba tirando dano da gente, né? Bora Beleza Eles trancaram aqui, são uns burros mesmo Aí, beleza Dropou Ok, pegamos A gente tá enfrentando Gosma De magma Slime de magma A gente tá enfrentando Ghast Ou só ouvindo o barulho dele A gente tá enfrentando O Blaze Ótimo E também Os esqueletos, né? Que não estão presentes, mas Deve iniciar por aí Beleza Aqui a gente já tem Uma pequena proteçãozinha Ok Mais um fácil Maravilha, galera Maravilha A gente não encontrou nem um baú, né? Vamos voltar lá Vamos tentar encontrar um baú Olha só Vou pegar a direita A esquerda aqui, aliás É uma parede Aquilo ou é uma escada? É uma escada Aqui normalmente tem esqueleto No caso aqui não tinha Lá Tá lá não tem Tem saída Estranho Vamos voltar Tá Pro outro lado Nós vamos ter Tem uma saída aqui Tem outro spawn ali Não Aqui a gente tava, né? Tá certo É ir reto Aqui, ó Pra lá A gente tem que ir Que a gente não foi ainda Opa, Blaze Tem outro spawn de Blaze na frente E um Blaze aqui Não Não, não, não Corre, corre Corre do esqueleto Corre do esqueleto Corre do esqueleto O esqueleto é complicado, velho O esqueleto é complicado É pra cá a saída Vamos tentar matar ele aqui Não deixa ele Que ele é venenoso Beleza Ele é venenoso E toma cuidado A gente pegou aquela vara lá Pegamos Não, não Não pegamos Tá aqui, ó Só se ele tropou duas Não Opa, deu outro esqueleto Sai, 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 sai Tá, galera Não tem baú aqui, né? Ou tem Só que tá Insanamente difícil de pegá-lo Então vamos deixar Pra caçar esses baú aí Quando a gente tiver Fodima, né? Vamos dar o fora daqui Porque a gente já conseguiu Muita Mas muita coisa aqui mesmo Tá? Vamos cuidar aqui Pra não Cair, né? Pelo amor de Deus Não fala coisa dessa Ghast Blaze Não me vem aqui Vamos trazer escadas Na próxima vez Que a gente vir Porque isso daqui dá muito medo Beleza Área segura Beleza Zona verde Vamos dar lá pra nossa casa, galera Tô com saudade do verde já Como assim, velho? Como que tem galinha aqui no Nether? Olha que loucura Beleza, galera Enfim, em casa Coisa boa, hein? Coisa muito boa Vamos guardar aqui Nossas conquistas Coisa que a gente conseguiu Né? Show de bola Deixa eu guardar isso daqui Aqui Tá? Me dá um desse Pra gente fazer aqui O suporte já Tá? A gente coloca aqui A gente faz assim Opa, é assim E beleza O suporte de armaduras, tá? Eu vou pegar outro Pra gente fazer pod blaze Pod blaze Eu vou pegar Fungo Vou pegar uma redstone Eu vou fazer Isso aqui Vamos pegar agora água E eu vou fazer a poção de resistência ao fogo Eu não tô lembrando Se a gente tem que colocar o fungo Ou se a gente coloca direto O magma A gente tem que colocar o fungo Ou o magma? Primeiro Eu acho que é direto com o magma, né? Vamos ver Tá, deixa eu pegar aqui Vou colocar aqui A gente coloca o pod blaze ali Agora tem que colocar o fungo primeiro ali Ou direto o magma? Eu não lembro muito bem Como que faz Mas Vamos ver É direto o magma Senão não teria funcionado, né? Daí A redstone É pra gente Aumentar o tempo, né? De duração Porque assim Normal é 3 minutos Isso aí com o redstone Ficam 8 minutos Se não me engano É só 8 minutos Mas a poção de resistência ao fogo Poção sem efeitos Meu Deus Tá Ou seja Esses 3 A gente pode descartar Temos que fazer tudo de novo E a gente acabou de perder Nunca mais eu esqueço também Mas eu lembro que Não precisava Vamos fazer a noite mesmo Eu lembro que não precisava Galera A gente colocar O O fungo Tá? Aí você vai dizer Não todos precisam do fungo, né? Todos os cantamentos Todas as poções Precisam de fungo Mas eu lembro que Na outra série Eu fiz Não funcionou Vamos testar aqui Vamos testar Só que a gente não tem muito pra testar, né? Esse que é o problema O podblazer Criar Poção de Força, né? Bom, vamos ver Vamos ver então O que que vai acontecer aí Quase terminando Poção Poção estranha Aí Tá, tá ok Eu vou aceitar dessa vez, né? Eu vou dormir Vou aceitar dessa vez Né? É muito difícil conseguir esse magma Mas a gente Conseguiu dois, né? Dois creme de magma E perdemos um Acontece Beleza Poção de resistência ao fogo Três minutos Agora vai para oito minutos Isso aqui será muito bom Porque os blazers Quando atiraram fogo em nós Quando atirarem, né? Aliás De fogo em nós Não vai pegar na gente, né? Não seremos atingidos Nem quando a gente cair na lava, né? Só seremos atingidos pelos danos de outros mobs Enfim Deu pra entender, né? Ok 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 E com isso, galera Ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que tenham curtido o vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar com todos os seus amigos Beleza? Valeu e Falou Até o próximo vídeo, galera Pra nós Tchau Tchau